Peça paz para Jerusalém, paz para aqueles que te amam, paz sobre as tuas muralhas. E no Salmo 48, Monte Sião é apresentado como o lugar da morada divina. E foi justamente em meio aos grandes desafios deste momento que Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, celebrou a missa no Cenacolino, o convento do Monte Sião localizado a poucos metros do Cenáculo. A primeira sede dos frades da custódia da Terra Santa. Com Maria no Cenáculo, este foi o tema central da humilhia na celebração cuja intenção foi dirigida aos benfeitores da Terra Santa. O custódio recordou os acontecimentos do Cenáculo, a última ceia com a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, a descida do Espírito Santo, que deu aos discípulos a força para enfrentar o mundo e a franqueza para anunciar que Jesus ressuscitou. Hoje, disse o custódio, estamos aqui em oração junto à Mãe de Jesus, no mês que lhe é dedicado para invocar mais uma vez junto com Maria, a descida do Espírito Santo sobre a Igreja e sobre toda a humanidade. Também queremos pedir ao Espírito Santo que traga cura para toda a humanidade. E neste lugar santo, que faz memória a Pentecostes, também nós rezamos com confiança por todos os amigos e benfeitores da Terra Santa. Com o Papa Francisco, rezamos também pelos confrontos que estão acontecendo aqui em Jerusalém. Pedimos a Cristo, ressuscitado Príncipe da Paz, que esta cidade santa seja um lugar de encontro e não de confrontos violentos, um lugar de oração e de paz. Sobrinhou o custódio não muito longe dos lugares onde estão acontecendo os conflitos. Cremos no valor e no poder da oração de intercessão, que é a oração de intercessão de Jesus, a qual também se une a nossa. E também a outra intenção, que, ao contrário, é muito mais local, poderíamos dizer. Temos vivido dias de tensão, dias de confrontos violentos. Infelizmente, já são centenas de feridos e dezenas de mortos. Temos de orar. O Papa Francisco também nos lembrou da oração do Ângelos, do domingo passado. Devemos rezar pela paz. Devemos rezar pela reconciliação, para que a linguagem da violência seja substituída pela linguagem do diálogo, absolutamente necessária nesta terra, que é a terra onde vivem juntos judeus e palestinos, fiéis do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Obviamente, também pedimos isso a Deus. O pedimos como um dom do Espírito Santo. E, naturalmente, pedimos como um dom especial para este Pentecostes, para que haja uma transformação do coração em todas as pessoas que vivem nesta terra. As pessoas que vivem nesta terra.